Natal, Natal, Natal. Aquela época que todos nós gostamos, principalmente porque recebemos as nossas prendas. Olá pessoal, já sabem o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex e para quem ainda não conhece eu faço vídeos de unboxings, reviews e muitas outras coisas como por exemplo giveaway e surteis. E hoje venho falar-te do mega surteio que vai decorrer, o mega giveaway, juntamente com os colegas que têm canais aqui no YouTube. Olá pessoal, eu sou o Pedro Alves do canal Tec87. Olá, eu sou o Roberto Araújo e tenho um canal Tecnologia. Olá, eu sou o Paulo do canal Social Netting. Desde já começo por me apresentar, para quem não conhece eu sou a Andréia então do Geekam. Eu sou o Ricardo Azevedo e o meu canal é a minha casa digital. Olá a todos pessoal, o meu nome é Tiago Reis, mas sou conhecido por ser no YouTube. Olá a todos, Marcos aqui, do MatPak, quando nós despecamos o X-Pro. Ou seja, nós todos decidimos juntarmos para vos oferecer vários prémios. Eu posso dizer-lhe que vou oferecer um PowerDunk da Xiaomi e vou oferecer também aqui uns headphones da Infinitune Street. E o meu são estes auscultadores JBL Tune 500. E aquilo que eu vos tenho para oferecer é esta Smart Band da Micro Air e este rato sem fios da HXSJ. E o que eu tenho para oferecer é uma Amazfic Beep. E vamos começar então aqui pelo GamePad. Nada melhor do que nós o oferecermos, portanto vamos oferecer esta aqui. Estou a partilhar contigo este Nubia T5S. O que vocês podem ganhar é um adaptador e tenho uma lente, uma objetiva da Nikon. E o que eu tenho para oferecer com a ajuda da Alpaca é a Alpaca Air Sling. Aproveito também para te desejar um Feliz Natal e obviamente muito boa sorte. Portanto, se queres participar basta clicares aí no link que está na descrição e subscrever os canais nós todos. Vai! Boa sorte! Legenda Adriana Zanotto